A mobilidade urbana, um conjunto de ações que visa melhorar a movimentação de cargas e pessoas no espaço urbano, passou a ser discutida em São Francisco de Itabapuana. Com 21 anos de emancipação, o município avançou pouco em políticas públicas nesta área. Recentemente, a Prefeitura contratou uma empresa para criar o Plano de Mobilidade Urbana, que prevê a integração entre os diferentes tipos de transporte, melhora da acessibilidade e a movimentação de pessoas e cargas de forma sustentável, priorizando o cidadão. Esse Plano de Mobilidade Urbana do município de São Francisco, Isso é uma exigência federal do Ministério das Cidades, através da Lei 12.587 de 2012, janeiro de 2012, que deu a todos os municípios do Brasil, três anos e mais cem dias para que elaborassem esses planos em forma de lei. A dificuldade de São Francisco de Itabapuana não é fazer um plano de mobilidade urbana, e sim colocá-lo em prática. O que parece um banco, na verdade, é um obstáculo no caminho dos pedestres. A falta de padronização das calçadas é um problema de acessibilidade no município. Caminhar por aqui não é tarefa fácil. Com medo de andar sobre as calçadas irregulares, essa idosa se arrisca entre os carros. Dona Xerita, como que é caminhar pelas calçadas de São Francisco? Difícil, muito difícil. Não tem calçada. Tem que caminhar pelo asfalto, pelo acostamento. Eu percebi que a senhora veio desviando dos carros. Não corre risco, não? Corre. Muita coisa. Mas a gente vai fazer o quê? Melhor do que, no outro dia eu levei uma queda aqui, bem aqui, ali assim. Quase quebrei minha perna, que já estou ruim do joelho. Quase quebrei minha perna. Então, para levar uma queda na calçada, a senhora prefere caminhar no asfalto? Prefiro caminhar no asfalto. Mas também correndo risco de ser atropelada? Correndo risco de ser atropelada. Transitar com cadeira de rodas e carrinhos de bebê também é um desafio. A avó empurra com dificuldades a neta. Como que é andar com carrinho de criança aqui nas ruas de São Francisco? Está péssimo. Está péssimo. Na primeira vez eu estou muito ruim. Em risco constante, os ciclistas de São Francisco não contam com ciclovias ou ciclofaixas. E também disputam espaço com os carros. Na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, às 5h30 da tarde, será realizada a audiência pública para debater o plano de mobilidade urbana na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapuana. Toda a população está convidada a participar e terá a oportunidade de dar a sua opinião. Em março, o site V Notícia acompanhou uma prévia da audiência pública, onde os responsáveis pela empresa que está elaborando o plano apresentaram como está a criação do documento. Bom, o objetivo principal da nossa audiência é que a gente consiga adequar as diretrizes dos planos de mobilidade de maneira geral à realidade e ao cenário atual do nosso município. Uma vez esse plano feito por essa empresa sendo concluído, a questão ainda não está totalmente definida. Nós teremos que pegar esse plano, adicioná-lo a uma lei, a um projeto de lei, com todos os seus artigos, parágrafos, incisos, encaminharmos para a Câmara Municipal e lá, uma vez aprovada a lei, aí sim, a gente vai estar com a nossa tarefa cumprida. Outra aposta do plano de mobilidade urbana em São Francisco é o chamado Anel Viário, uma obra que vai desviar o trânsito pesado da Avenida Edenites da Silva Viana. Com isso, motoristas que estejam de passagem para o interior ou praias teriam a opção de um desvio neste trecho, próximo à Rua da Jaca 2. A empresa está, nesse momento, eu entendo, aperfeiçoando esses anéis viários e dando todo o arcabouço de engenharia de tráfego para todo o município, visando não só a questão do centro da cidade de São Francisco, mas todos os distritos com todas as suas repercussões, como já foi dito anteriormente, a questão da possibilidade de implantação do porto de Quêndes, já a essência do porto do Açú, a interligação desses dois complexos industriais através da ponte, que será aí concluída brevemente. E aí nós sabemos que o município de São Francisco não continuará no estado que está. Claro que vai ser impactado por trânsito, e nós estamos trabalhando com vistas a isso aí. O transporte de passageiros nas linhas municipais é atendido com vans, que recebem a permissão da Intransfe para operar. Mas, na maioria das comunidades da zona rural, esse transporte não chega. O presidente da Associação do Carrapato participou da primeira reunião e reivindicou melhorias no transporte público em Nova Belém. Está na lei que todo cidadão tem direito a ir e vir. E hoje a gente não tem nenhuma van, não tem nada que passe para a nossa comunidade para atender a comunidade. Hoje quem tem carro e moto lá sai, e quem não tem é obrigado a pedir carona ou andar a média de 4, 3, 4 quilômetros a pé, até lá na estrada para pegar, para embarcar no ônibus. Então, por isso que a gente vive participando dessas audiências, com o objetivo que isso se concretize, que as leis se cumpram ao nosso favor. Eu acho isso um absurdo, né? Porque muita gente que mora lá, precisa trabalhar, tem que vir para cá, e muitas vezes não tem transporte, tem que, sempre tem que comprar moto, alguma coisa assim. Assim, para mim tinha que passar van lá, van ou ônibus. A secretária doméstica Ana Gilda, que é usuária do transporte coletivo em São Francisco, apela para que algo seja feito para melhorar. Então, eu peço, pelo amor de Deus, que alguém olhe para a comunidade nossa, tenha compaixão de nós, gente, que nós precisamos, não só nós, quantos idosos vêm isso, vêm a médico, e não tem como chegar até São Francisco, entendeu? Eles até falaram, eu fiquei triste quando eles falaram, que eles não ligam nem de pagar passagem no ônibus, se o ônibus voltasse, eles não ligam nem de pagar passagem, eles querem o ônibus de volta na comunidade, entendeu? Que alguém faça, gente, pela gente, pelo amor de Deus. Nos últimos dois anos, o Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, uma iniciativa patrocinada pela Petrobras, vem desenvolvendo pesquisas junto à população sobre as demandas da mobilidade urbana. O projeto identificou que nem mesmo a demanda básica é atendida no município. A demanda da população é que se tenha transporte. Você vê que o problema é tão primário que a gente não tem um transporte que atenda, o mínimo não é atendido. A gente não tem um transporte que possibilite a pessoa ir e vir dentro do município ou até para fora dele, no caso. O presidente da Entranse reconhece as dificuldades e aposta no plano para que as metas traçadas sejam implantadas para melhorar a mobilidade urbana. A gente luta, 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 luta e como se a gente não estivesse saindo do lugar. Há sempre carências, há sempre reivindicações, sempre insatisfações por parte principalmente da comunidade. Os operadores reclamam, seja o de ônibus, de linhas de ônibus, seja o das vans, dos táxis, dos clandestinos, todos reclamam e a população que é o beneficiário final continua sendo atendida precariamente. Então nós esperamos que essa empresa nos aponte uma solução, se não em 100% satisfatória, mas que minimize essa insatisfação generalizada que há no município. Campos aí, Campos! A vã para Campos aí, ó! O transporte de passageiros na linha intermunicipal, que liga São Francisco a Campos, é feito por ônibus, vans, táxis e carros de passeio. Apenas os ônibus, os táxis e duas vans são legalizados. O representante dos topiqueiros apela para que o Estado abra concorrência para novas linhas e legalize mais vans. Nós não estamos querendo trabalhar com o transporte pirata, nós queremos uma legalização, inclusive há tempo que a gente já vem lutando por isso e até agora nós não tivemos nenhuma resposta ainda. Nós hoje viemos correndo atrás dessa legalização, nós estamos precisando de ajuda com urgência. Pronta desde 2014, a rodoviária do município é mais um retrato dos problemas do transporte público. Localizada próximo ao portal da cidade, só não foi inaugurada ainda devido à necessidade de obras de acesso, que segundo a Prefeitura, dependeria do Estado, já que a rodoviária fica às margens de uma rodovia estadual. O Departamento de Estrada de Rodagem disse que está providenciando os acessos. Portanto, nesta segunda-feira, dia 2 de maio, às 5h30 da tarde, a população de São Francisco está convidada a participar da audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana, na Câmara Municipal. Um assunto de extrema necessidade para o futuro do município, Como analisa o representante do Néia BC? A mobilidade urbana é garantir ao cidadão o direito à cidade. Então, eu não tendo uma mobilidade urbana de qualidade, eu não vou ter o acesso à saúde, o acesso à segurança, à educação, ao lazer, à cultura. Então, olha só como a mobilidade urbana em si é fundamental. Porque você não tendo a mobilidade urbana, você não tem acesso a todas essas outras políticas públicas que são fundamentais. Legenda Adriana Zanotto